O parque é legal! Caralho, eu tô atirando o que sei, amigão. Exato, tudo o que sei aqui foi atirar... Ai, que susto, sério, caralho. Tá vindo o cara aí, não dá? Tá. Tipo aqui. Mesmo eu te dava aqui. Tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Não deixa eu te finalizar. Atrás de você, entre suas costas, mano. Aí tio, o que você tá até emocionado aí, mano? Não, emocionado não. Você não viu o cara roxando nas costas. Fala que viu que você não viu. Porra, vi todo mundo. Tão tudo ali embaixo, ó. Ó, os tacando ali, ó. Deitei um, dois... Iiii, tá caralho. Isso, Patio. Pega os ghost, Patio. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Olha lá na frente, lá na frente, lá na frente. 3, 2, 1... Errei. Ele pulou. É, é ghost. Pulou na hora que eu atirei, é ghost. É ghost, é ghost. Ele viu que você ia atirar, mano. Tem que ser muito cego pra não ver que você era... Ah, olha isso, mano. Toda hora que eu atiro, o cara pula. Tá, tá, tá. Patio, finge que vai chegar no lugar e ia chegar lá. Não! Olha esse moto, esse moto de cima lá, ó. Derrubei. Derrubei um. É, ia botar uma pressão lá. Do lado de cima, você pegou também? Peguei. Granete! Granete! A gente tem mais dois mortos. Mais um morto pra conta do Patife, é isso mesmo, pessoal? Ou mais dois? Eu não sei. É, 3, 1, 7. O que que tão contando é a skill, mano. Mas quantos você mata, já mostra embaixo do mapa. Do mapa. Por partida, a gente... Eu coloco o da live ali. O contador é por live. A gente bota uma metinha aí de 100 kills. Que, né? Fácil bater em 3 partidas. Até coçou o nariz. Deitei um lá no meio dessa bagunça aí, Stero. Os duelos pegou, Patio? Deitei outro. Ai, ai, ai. Ai, trolei. Ai, trolei muito. Ai, que merda. Trolei muito. Ah, mano. Olha isso, velho. Vai, Patife. Todos mortos. Uma linda, mano. Todos mortos. The meme is real, bros. Moitopheles. É! Olha os cara vindo, hein, mano. 2, 3 malucos. Eu vou ficar aqui agora. Deixa o jogo acabar. Já matei 11. Você tá maluco, parceiro? Deixa vir agora. Tem 3 squad. 1 é nóis. Eu vou ficar aqui que eu não vou me mexer, filho. Deixa o pau comer. Deixa o pau comer. É, 2 squad e tu. Um squad e eu, é isso? Não. Os cara vão te prender no bagulho. Ah, tá aqui. Tem 2 duplas. Deixa os caras se matarem. Deixa os caras se matarem. Não vou fazer nada não. Quero mais é que se foda. Olha aqui. Um parece dar uma na empada. Vamos saber quem é que veio de vocês na empada. Ah, filha da puta. Fala árvore. Você errou. Ai. Meu amigo. Meu amigo. Oh. Ah, sério que essa river vai ficar no meu caminho? Ai, dai. Ai, eu trolei. Só a porta é toda mais na empadinha, mano. Tirou o shield, deixa ele se foder sem shield. Boa. Boa. Ó o cara vindo ai. Doze. Doze nele. Doze mesmo. Ele foi pra fora. Tem mais. Torei. Ah, mano. É sério, velho. Trap. E a trap do cara que você derrubou. Eita merda, que merda, hein. Não vai formar o cara. Tá aqui, Driss. Ah, é sério? Ai, beleza. Deitei dois aqui, gente. E você? Caralho, quase morri. Ah, tá vindo salvar, né? Caralho, que triste, hein. Canoinha quando você dobrava a figurinha assim. Por que ela dava as duas mãos e fazia? Onde, pra chief? Da casa, da casa. Da casa, da casa. Tô tankando, tô tankando. Foda, mano. Ai, trollou! Caralho, horrível, amigo. Horrível! Aí eu morri. Mas eu matei o amigo dele. Tá aqui no meio da água, desmaiado. Ele tá em cima de mim, meu Deus. Nossa, é ghost. Só pode ser ghost. Me, 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 me. Caralho, esse dia. Que porra é essa, amiga? Me dá munição. Que porra é essa, amiga? Que porra é isso, mano? Aqui, aqui. O último tá aqui, ó. Deitei três. Nossa, eu deixei dois. Tá muito meado, mano. Tá muito meado. Esse aí tá muito na merda, velho. Ele vai matar um squad sozinho, mano. Fica vendo. Um de vida. Meu. Caralho, cês tão full troll comigo. É? É que aceitar uma bala nele é foda não. Cês tão full troll comigo, mané. O maluco tá com 100 de vida ali. Mano, tem muito cara aqui na cidade. Aqui no 150. Vai, vamo pegar essa moitinha. Moitinha, moitinha, moitinha. Vai, pronto. Peraí, peraí. Três, dois, um. Vai, regaça. Ele parou no meio do lago. Que animal. Ele deve ter loot. Vamos lá. Caiu, caiu. Mas ali é arriscado, hein? Muita gente aqui na minha direita. Muitos, pai. Eu acho que dá pra meter o louco, hein? Bora, turma um tiro. Eles tão do lado do drop. Um do lado do drop. Um tem em cima da casinha do quiosque. Tem a impressão de você, Luiz. Tem um na rampa. Dois na rampa e um no quiosque. Peraí, literal. Tá rushando. Tá rushando onde eu tô. Matei, deitei, deitei, deitei. Ah não, turdei. Ainda tem um vivo, ainda tem um vivo. É, tem mais um vivo. Tô tentando procurar ele aqui pra vocês. Eu deitei e morreu. Dries matou o último? Ai, tá aqui, tá aqui. Tá aqui perto de mim. Tá no quiosque, tá no quiosque. No quiosque, no quiosque. Nossa, ele me molhou muito, velho. Que desgraçado. Tem que levantar o loot rapidão e pegar a cura, velho. Tá abrindo. Tô vendo, tô vendo. Eu vou arregaçar, porra. Passar em shield um deles. Eu acertei 61. Deitei um. Construiu, deitei... Deitei o outro também. Matou, matou. Boa. Aí, tomou o que tá bem gostoso. Eita, eita, eita. Atrás da gente. Certíssimo. Hum, que gostoso. Aí, eu deitei o maluco só na sniper, hein. Aí, não perde a escada. Embaixo. Tá embaixo. Deu na volta. Tem mais caras. Boa. Tem mais um cara em cima. Tem mais um cara em cima. Em cima sou eu. Não, não, não. Já foi, já foi, já foi. Vamos quitar a loot. Vamos, vamos. Descendo do morro. Tá, acabei de ver. Segura um pouco, segura um pouco. Segura um pouco, segura um pouco. Da cara não. Da cara não que a gente tá chegando. Matei. Só na base daqui é outra, mané. Só falta ele, mano. Ele tá descar. Tá pegando um monte de item. Construiu, subiu a rampa. Tô levantando o outro lado aqui. Não, foi eu que tirei. Foi eu que tirei. Relaxa. Ah, mano. Eu não batatei desse jeito. Nossa, moleque. Tem três malucos aqui no chão. E eu tô... Eu acho que não sei o que. O mundo morto é a verbalidade. Tem uma pump. Tem uma pump não. Tem uma tática azul aqui onde eu tô. Sai daí. É, tem uma azul e tem uma azul. Tem uma verde. Cadê? Cadê? Eu posso testar com a gente? Não. Ah, filha da puta. Tô escondido aqui numa garagem. Morto. Ah, vamos aí, piratinha, mano. Bora, Luiz. Só com piratinha aí. O que vai passar? Vamos aí, vamos aí. Eu vou piratinha. Eu vou piratinha. Vamos piratinha. Bora, bora. Não tá funcionando. Bora, piratinha. Não tá não. Ae, os caras... Ae, parabéns. Eu queria parabenizar todo mundo aí que mentiu. Falou que o jogo tava funcionando. Porque agora a gente parou e jogou um negócio que tava funcionando. Ei, Patiíssimo. Não tá funcionando, meu brother. Não tá funcionando, mano. Ninguém tá jogando essa porra. Eu te falei, mano. Opa, Pati. Abre a Twitch aí. Caralho. Não, eu queria. Vai ter um dia que o Pati vai me escutar, mano. Vai ter um dia que o Pati vai me escutar. Ai, ai, mano. Os caras... É brincadeira, tio.